Abertura Sem te compreender Vamos proteger Das trevas Do mal Um grande poder Um grande poder Winch, 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 Winch Vamos proteger O mundo todo E vamos vencer A cerimônia tríplice está completa, meu senhor De acordo com a tradição A resistência dela à travessia Será menor Mas por pouco tempo Você deve contar a minha irmã quem ela é A princesa de Meridian E depois trazê-la até mim Eu já tenho um plano em ação Depois da coroação Todos os poderes dela serão meus Está quase na hora, Hélion Mas eu não quero, e eu tenho que ir A escola é importante Por enquanto Esse aí não É... Velho e frágil Sabe, eu adorava a escola Agora eu gosto de trabalhar aqui e conversar com você Não consigo conversar com os meus pais Às vezes eu tenho que me afastar deles Não se preocupe Esse dia vai chegar Oi, Hélion Vamos pra escola juntas? Eu te liguei ontem A sua mãe disse que você estava com as outras garotas Ah... A gente tinha que fechar uma coisa, sabe? Teve um... O sapo da Will estava doente O sapo dela é de pelúcia Não foi bem uma doença Foi mais um acidente com a máquina de lavar Ah... Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui Ah... Tudo bem Até mais tarde então A Cornélia era minha melhor amiga Às vezes parece que você é o único que me entende A reunião dos pais é amanhã Comida, arte e muita diversão É, os pais nem escola Isso me parece super divertido Eu sei, eu mal posso esperar pra mostrar meu relatório de história E meu projeto de ciências Ai, dentro do meu armário Os meus pais vão passar a noite toda Puxando meu cabelo pra trás e dizendo Por que você quer esconder esse rosto lindo? Tem coisa mais cafona E a minha mãe que traz biscoitos com meu nome neles O nome que ela me chamava quando eu era bebê Cabe calcinha molhada num biscoito? Fralda cheia Ah, isso é menos humilhante Vocês acham que tem problemas? Saca só isso O quê? Você ainda pinga o Wii com um coraçãozinho? Mas isso é pra lá de infantil Eu tô falando do C que eu tirei em matemática E eu posso esconder, rasgar ou comer o boletim Mas na reunião dos pais quando minha mãe falar com a senhora Rudolph Eu tô de castigo Sem você a gente não pode se transformar Oi, Hélion Oi, Hélion Eu quero que vocês preencham com seus pais e colhem as fotos de seus parentes Prefiro raspar o cabelo e usar roupa de palhaço na escola Nossa, mas isso vai ser... Só um pouco divertido Pai, o senhor Hoffman me ensinou tanto sobre as histórias das famílias e como é importante conhecer suas raízes Ele queria ver a minha árvore genealógica em especial Nós fizemos o possível, meu bem Não tem foto nenhuma a não ser as nossas Cadê as fotos do Roger, Claudia e a tia Millicent? E por que essas pessoas nunca vieram visitar a gente? É uma família muito pequena Sua mãe e eu éramos muito pequenos Eu acho que houve um incêndio há 50 anos Sua tia avó Sylvia, ela perdeu todos os documentos E o carro dela? E o telefone? Quer saber de uma coisa? Já entendi, não vale a pena se incomodar comigo Talvez seja a hora dela saber É, tá bom Que nós não somos humanos e que ela é de outro mundo? Esperava não ter que explicar que a trouxemos aqui para salvar a vida dela Acho que nossa árvore genealógica ficou muito bonita Com toda certeza, bem minimalista É, não tá cheia de um monte de membros da família Ai, você viu isso aqui? Eu não sei quem deu essa ideia maravilhosa ao dono da livraria Todo esse papo de família é péssimo Por quê? Você é tão ligado à história Eu tava animada pra te mostrar a minha árvore Os meus pais não me dizem nada Eles fazem segredo e são tão estranhos Parece que eu nem tenho uma família É, Leon Eu acho que está na hora de eu te mostrar uma coisa Ups Essa gente sempre mentiu pra você Essa gente? Mas do que você tá falando? Eu fiz uma pesquisa Registro da cidade Todos que nasceram em Heatherfield doze anos atrás no dia treze de março Meu aniversário, e daí? Eu não tô aqui, mas eu sei que eu nasci nesse dia E nasceram Mas não aqui O que você tá dizendo? Por que os meus pais mentiriam pra mim? Eles mentiram sobre quem você é E mentiram sobre o que eles são Alguém viu ela entrar aqui Eleon, meu amor Elion, meu amor Will Mas o que é isso? Lord Cedric, ele está aqui com a Elion. O que vocês são? Elion, trouxemos você até aqui para salvar a sua vida. Você tem que entender. Precisava ser protegida do seu irmão. Eu tenho um irmão? Meu bem, você sabe que nós amamos você. Cedric, o que foi que você disse a ela? Você conhece os meus pais? Não escute o que ele diz. Não queremos que ele machuque você como machucou tantos outros. Vocês aqui sempre me machucaram. O príncipe Phobos está ansioso para ver vocês dois de novo. Cornélia, Cornélia. Por que você quer esconder um rosto tão lindo? Mãe. Disse aos seus pais que eu sou o que é sua. Desculpe, não se diz mais minha namorada hoje em dia. Pode dizer cara metade ou a patroa. Isso também serve. Ai, eu preciso da sua filha. Negócios urgentes para a reunião dos pais. Mulheres modernas. Elas só pensam em trabalho. Tá louco? Espera aí, eles ainda não viram o meu vulcão. Não, não é verdade. Não é. Não pode ser. Você não vê que isso explica tudo? Você nasceu em Meridian, num reino maravilhoso longe daqui. Não, não, não. Não é possível. Eu nunca mentiria para você. Além disso, eu não posso mentir para a princesa herdeira de Meridian. O quê? Até hoje eu era uma adolescente sem amigos. E agora eu sou uma princesa? Em Meridian, você vai ter amigos de verdade. Uma família. Uma história. Você tem um irmão que sente muitas saudades. Está na hora de voltar para casa. Hélion! Hélion!